Fala aí, beleza? Nessa aula eu vou te mostrar como é possível fechar um negócio fazendo com que qualquer pessoa assine o contrato antes até de saber o seu nome. Esse é o objetivo da Precel. A Precel, ela antecede a venda, ela vai esquentando o lead antes do lead chegar na sua oferta. E ela tem como objetivo deixar o seu lead babando pela sua oferta antes mesmo dele conhecer exatamente tudo o que você está ofertando, beleza? E aí as nossas Precel, elas se dividem em diferentes tipos. Nós temos o advertorial, nós temos o review de produto, nós temos também a VSL, quiz e também vou incluir aqui a isca. Esses aqui são alguns tipos de Precel. E o que acaba muitas vezes confundindo a galera é o seguinte, entende que Precel é, por exemplo, um advertorial, quando na verdade o advertorial é apenas um dos tipos da Precel, beleza? Então, basicamente a Precel é isso. É quando a gente utiliza uma página de diferentes maneiras para esquentar o lead antes de fazer a oferta. Então, esse é o simples objetivo da Precel. deixar o lead babando pela oferta antes de conhecê-la de fato, beleza? Na próxima aula eu vou aprofundar de forma mais detalhada cada um desses itens aqui. Então, até a próxima. Valeu!